Não houve sinais. Aconteceu sem aviso. O fim chegou para todos. Os desesperados lutavam para sobreviver. Seria uma chance de haver paz. Mas o desespero e o respeito raramente andam juntos. Era o início de um milênio de conflitos. Uma guerra de mil anos. Com os maiores guerreiros já vistos neste mundo. E o motivo da guerra se perdia na história. Porém, aqui estão eles. Ainda buscando um indício de paz. Vou ajudá-los a lembrar. Eu sou a Pólin. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto